o que? Desce? não foi do meu mesmo ah que louco que ele ah se fudeu fiz isso não, fiz mais mais uma traíra aí a primeira, primeira trairinha terra da mesa até tirar uma selfie ficou ela nossa e é bom quando o celular tá aí trairão cheguei amarela tirar ela ó a bicha saiu fora d'água mas você tá gravando? eu tava a bicha saiu fora d'água aí é, solta a bichinha né mano viu pessoal solta a bichinha, acho que não vou segurar no rabo dela pra soltar não mano o José vai girar e você não perde olha tipo tá boa tá boa deixa eu tô esticando mais um pouquinho ó 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 esse é o máximo ó 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 O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu tô com você Eu tô com eles Eu tô com eles Eu tô com ele Eu tô com ele Lá venda nesse O bichão vai ver daí Eita, o bicho é largo Eeeh, de largo agora eu vou buscar o meu O que é que o meu rei quer? Cerveja. Cerveja. A gente tem que comer. Tá aí, peguei. Abre esse de caia. O que você quer? Você que sabe. Qualquer um dos dois. Vamos pegar uma sucazinha pra dar um gás pra atravessar. E eu mereço uma cerveja. 53 centímetros aqui no superfície. Eu decido. Eu quero o outro. Eu quero trazer bontos pra botar um biscoito. Um soquinho. Um energético. O que você quer, bebê? O que eu quero é comer, pô. Quer ver nada não? Pô, tá vendo o lado de cá aqui? Eu fiquei comendo. Ô, você não pegou um refri pra mim? Isso é foda, hein? Eu perguntei o que você queria, moço. Pegou um refri já, hein? Obrigado. Eu tô perguntando. Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Não. Pera aí. Não vai dar certo, né? Bora. Seja viagem. Vamos, seja viagem. Se não almoçasse comigo, não. Olha. Olha onde é que bateu. Peixe. Onde? Torra de nós. Hum, geladinho aí, Tice. O que eu vou fazer não? Só pra mim? Não, não. Deve fazer. Não, não. Deve fazer. Não, não. Deve fazer. Não, não. Deve fazer. É o pedal, pô. Não coisa. Não é bem dedo, não. Faz um desluxado na graça. Ué, pra lá, moço. Deve dar uma girada, hein? A triqui. Amarelin. Ei. Esse triqui. Também conta, né, massa? Também conta, né? Também conta, né? Trunks, oi Bicho de ação Deixa eu ver logo aqui Ah, bicho de açãozinha da bicha Aí, pichão Fiquizinho Vai, bebe Joga água em mim, filho de uma mãe Será que é o casal? Pode ser, viu Eu te falei que tinha feito o maior ataque Que eu tinha levado Será que foi esse? Não, foi do meu mesmo Ah, que do outro Ah, se fudeu Fiz isso não, fiz mais O que você tá fazendo, velho? Hã? O que você fez, velho, pra querer quebrar? Eu só puxei o coisinha assim Só fiz assim, ó Nossa Que merda Dizem que dá, né? Acontece Você que se lascou que ficou sem a vara Deixei ele em pé, oi, Manoel De cabeça pra baixo assim, não Que bosta Deixa isso aí, depois vai ver isso aí Vamos Ah, embolou Joga pra jogar Embolou Jogou? Ah, aí você não joga pra cima aí Não, moço, pode jogar Chegou Eu não tava nem olhando Amarelão É? Que tal, pô? Eu não tava olhando, velho Eu vi Eu via subindo o coiso Você pegou o ataque? Eu acho que eu não peguei Peguei Ele tava olhando pro outro lado Ele embolou minha isca, moço Minha amarela não é azul Porque tá escura Só da cor da água, sabia? Eu ia jogar a linha pra cima da sua ali Aí eu fiquei com dó Pelo menos uma, né, Marcio? Uma tesourinha Não, eu falei que eu ainda dei a chance ainda Tá vendo? Não, não vou Eu dei o chato Não, mas tá embolado, né? Por isso que eu falei, pode jogar Melhor eu que ninguém, né? É, moço Até eu ir lá e voltar Acho que ele não vinha mais, não Ó, soltou na hora, amigo Oi Ah Tá amarelão, ó Olha lá, pô Vamos embora Oi Uma zigue-zarinha Olha o E3 Hehehe, moleque Tô premiado, ó Eita, porra É grandão Hehehe Da ré, da ré, da ré Escapou É trickzinho, né? Aham Mas você quer jogar, né? Claro Nossa, mas isso aqui, ó É o que eu te falo, mano Tu pegou o peixe bem aqui na frente Aí tu vai jogar pra ver se tem mais E tu joga lá atrás É não, moço Pegou, foi lá Aí foi mais ou menos Daí pra frente que você pegou E atacou cinco de uma vez Era um cardumizinho Chega, vem Eu pensei que esse era grande Ó, eu já batei outro aqui, ó Aham Eu pensei que era grande Que ele tomou linha Tá danado, eu vou beber E homenagear que eu tô sentindo Da minha cheirosa Vou tomar um aqui também Não gosto desse ponto aqui Não? Não É, mas você pegou aqui, né? Uma trinchanta Com a área amarela Contraversou lá do outro lado Você pegou também Quero usar azul É, mas aqui uma estatística boa que eu tenho já Eles não ficam assim Duas vezes a estatística Aí vai e pega um pra calar minha boca Eita, porra, onde eu joguei? O energéticozinho é bom, hein? Xalápia, aí eu solto minhas lá e pega outra Já tá na hora de dar eles já aqui, ó Nessa ponta É, já abriu Não sei se eu tiro, tiro essa sará-sará Comecei de arroz Eu tô solgai 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 Jesus Se rebojar eu jogo É fire, né? Claro É de nada Mostrar pra ele, né? Fala aí, de nada É uma presa, né? Oxe, o suicida pulou mais alto Que minha ponta do caiaque ali É, mas só lá naquele pontinho lá, ó Estica lá beirão daquele pau lá, ó Oxe, eu vou lá Ah, eu falei pra você aí Você não quer ir, nego? Eita, porra Vai cair Esse negócio de tesouro bonito, hein, Mar? Eita, porra É? Entrou Eita, porra Falei o que, Marção? É traíra, não, é? É grande, Mar? Pegou de lado, será, hein? Tem um touco aqui, Mar? Oi? Ah, ficou na areiazão, amarela Pegou no quê? Amarela de novo Pegou no rabo Oi? Pegou na lateral dele, Mar? O ataquezinho foi estranho, foi Um pouco na areiazinho, feio pra porra Abra a boca, caramba Vão desde uma rua agora Pegando aqui, você pegando aqui na areiazão Amarela Vou pegar uma trincuã Ah, o amarelo eu vou ter que tirar a selfie, né, velho? Amarelinho Amarelinho Top, top E aí, galera Peixinho aí Peguei na barriga, ô, Mar? Quase abriu o peixe Só salgar Aí, pessoal Amarelinho aí, ó Amarelinho de responsa E aí, gente, vai, né? Não, calma, calma Vai na hora Que você quiser, vai Valeu Obrigado pela emoção Olha, pessoal Finalizando mais uma pescaria Olha o Marçuzão ali Meu caique tá indo embora Deixa eu segurar ele Eu puxei ele pra cá um pouco Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O rancho da última vez que nós vim acampar Que nós fomos nele aqui, ó O carro vim aqui, ó Olha o jeito dos ranchos Olha só Esse aqui é o grande O maiorzinho Olha os outros lá, na frente É água demais, hein? Aqui é o bico O topo daquele morro que tem aqui, ó Olha só pra vocês verem os ranchos Soltar O telado de fora Olha os outros lá na frente Formou uma ilha Agora eu vou dar uma volta ali Batendo umas iscas ali Pra ver se sai alguma coisa Se sai alguma coisa Eu mostro pra vocês aí no próximo vídeo Valeu, galera Obrigado Quem gostou do nosso vídeo aí, ó Se inscreva aqui, ó E compartilha com a galera Ajuda a nós crescer o canal aí Porque tem muita gente que é Que assiste meus vídeos aí Mas não é inscrito Dá essa força pra nós aí Dá essa atençãozinha aí Beleza? Obrigado Deus abençoe todos aí E vamos Vamos firme nessa luta aí Porque Deus é Deus é maior do que tudo Valeu, obrigado Deus abençoe todos aí E aí